Onde uma mulher foi presa depois de atirar contra a casa da ex-namorada. Segundo o boletim de ocorrência, a motivação seria por conta da suspeita não aceitar o fim do relacionamento. A sargento Betânia da PM gravou um vídeo. A autora, inconformada com o término do relacionamento, deslocou até a residência da vítima nesta manhã, chamando-a não sendo atendida. Com isso, em seguida, ela efetuou disparos de armas de fogo contra a residência da vítima, acertando o portão. E em seguida, evadiu-se. Logo após o acionamento, no 190, a equipe do GEPA Carapina deslocou até a residência, tomou ciência da situação, acionou a equipe do tático móvel em apoio, em localização a essa autora, que já é conhecida no meio policial. Diante das informações, o tático móvel localizou a autora, sendo trazida até essa delegacia, conduzida, aguardando as providências judiciais. E aí E aí